Fortaleza é uma das capitais mais importantes do Nordeste, indiscutivelmente, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista arquitetônico. Na arquitetura, Fortaleza apresenta uma arquitetura moderna muito bem desenvolvida, uma escola de arquitetura tradicional na Universidade Federal e em outras universidades e tem um patrimônio construído respeitável, tanto no casario modernista quanto nos edifícios espalhados pela cidade. Também praias como a Praia do Futuro, como o desenvolvimento urbano, ou a Praia de Iracema como preservação do patrimônio histórico merecem ser conhecidas. Legenda Adriana Zanotto